Cães que latem no passeio, como resolver? Cães que latem no passeio para você é um problema ou é a coisa mais normal? Você já se pegou reclamando pelo fato do seu cachorro em todos os passeios viverem latindo? Esse é um problema comum enfrentado por muitos donos de cachorros. Neste vídeo, vamos te ajudar a entender as razões por trás desse comportamento e fornecer estratégias para lidar com isso de maneira positiva. Cães que latem no passeio. Excitação ou medo? Existem duas explicações principais para o latido excessivo do seu cachorro na rua, motivado e medo. Alguns cães simplesmente não conseguem se controlar devido ao seu alto nível de interação com outros cachorros, pessoas e o ambiente ao seu redor. Por outro lado, há cachorros que ficam apavorados com os barulhos, pessoas e outros animais na rua, e latem como uma forma de defesa. A falta de autocontrole é um problema que pode se manifestar em períodos excessivos. Por outro lado, o medo é uma ocorrência natural de um cachorro que se sente ameaçado e preso na coleira, sem a possibilidade de fugir. Controlando a excitação do seu cão. Se o seu cachorro fica extremamente agitado antes de sair para a rua, é importante acalmá-lo antes do passeio. Não leve-o para passear enquanto ele estiver agitado, pois isso só força-lo a um comportamento indesejado. Ao invés disso, espere até que ele fique calmo para iniciar o passeio. Para enganar seu cachorro, você pode usar comandos como o caminho, senta e ir fica. Ensine-o a sentar-se obedientemente enquanto você coloca a coleira. Ao realizar esses exercícios, você estará controlando fisicamente o cachorro e ensinando-o a se comportar de forma calma. Outra estratégia ao realizar uma atividade cognitiva antes do passeio, como utilizar brinquedos que estimulam o cachorro a se concentrar em uma tarefa. Isso fará com que ele gaste energia mental e fique mais calmo durante o passeio. Cães que latem no passeio lidando com o medo. Se o latido excessivo do seu cachorro na rua é por causa de medo, você precisará adotar uma abordagem um pouco diferente. Primeiramente, é importante tirar o foco do latido e direcioná-lo para o que você deseja que seu cachorro faça. Para isso, você pode usar uma bolsinha com petiscos de alto valor, como proteína animal, e premiar seu cachorro toda vez que ele se comportar da maneira desejada. Por exemplo, se ele olhar para algo que normalmente o faria latir, mas se se conter, você pode recompensá-lo imediatamente. Dessa forma, você reforçará o comportamento desejado e desviará a atenção do seu cachorro do estímulo que é o medo. Evite situações que desencadeiam o latido excessivo do seu cachorro, focando em situações em que ele consiga se controlar e não latir. À medida que ele se acostuma com essas situações e é recompensado, você pode gradualmente expor-lo a estímulos mais desafiadores. Conclusão. O latido excessivo do seu cachorro na rua pode ser um problema, mas de qualquer modo, através de um adestramento correto e com estratégias corretas, é possível corrigir esse comportamento. Lembre-se de focar nos acertos, recompensar o comportamento desejado e evitar repreensões ou brigas. A prática consistente levará o seu cão ao nível quer você deseja para ele. Dê o seu like e siga o nosso canal e até o próximo vídeo.